O que é a Geometria Plana? Eu vou mostrar para você esse elemento, esse elemento se chama isso, eu vou reconhecer esse elemento porque ele tem essas propriedades e assim por diante. É muito importante você conhecer as coisas pelo nome, porque no enunciado dos exercícios que você tem que resolver, o cara não vai estar muito preocupado se você está familiarizado ou não com os elementos, ele vai simplesmente se referir a ele pelo seu nome, como todo mundo faz, você vai chamar a pessoa, é mais fácil você chamar a pessoa pelo nome, ou fulano de tal, vem cá e resolve esse problema. Você, você, para 50 pessoas na sua frente, você é todo mundo, quer dizer, não é uma coisa muito específica. Então, conhecer as coisas pelo nome certo é bastante importante aí e aí por isso que a gente resolveu fazer essa aula hoje de apresentação dos elementos da circunferência. Bom, lembrando o que é uma circunferência, dado um ponto e uma distância, dado um ponto e um comprimento, eu vou considerar que uma circunferência vai ser o conjunto de todos os pontos que estão àquela mesma distância do centro. Desenhando aqui, acho que é melhor. Se eu escolho um ponto aqui, um ponto O, e uma distância R, Eu vou chamar de circunferência o lugar de todos os pontos, do lugar do plano, de todos os pontos, cuja distância até O é igual a R. Essa vai ser a ideia de circunferência. E aí já apareceu o primeiro elemento, na verdade mais de um elemento. Aqui apareceu um elemento que é um ponto, o ponto O, que a gente vai chamar de cento, o centro da circunferência, e apareceu aqui uma linha que liga um ponto da circunferência ao centro. O nome dessa linha que liga, o nome desse segmento que liga qualquer ponto da circunferência até o centro, vou chamar aqui esse ponto de ponto A. O segmento O, A, vai ser o raio da circunferência. Ah, então já tem dois elementos aí. Quando você olhar lá na sua prova, o cara não vai dizer, olha, o ponto que é equidistante de todos os pontos, o cara vai dizer, seja O o centro da circunferência. Então você tem que saber que O é o que é o centro da circunferência. É esse ponto que está a mesma distância de todo mundo aqui. Na verdade, a distância R de todos esses pontos da circunferência. Então eu já conheço o centro. Quando eu ligo o centro até um ponto da circunferência, eu tenho um segmento que é chamado de raio da circunferência. Eu vou pensar agora, por exemplo, em tomar outro ponto da circunferência, chamado de B aqui. O ponto B. Uma coisa bem razoável é você considerar vir de A para B. E vir de A até B pode ser feito de duas maneiras naturais. Uma seria você ligar o segmento a B, como a gente está fazendo sempre. E aí eu criei um elemento da circunferência. Eu vou dizer que AB é uma corda. uma corda da circunferência. O AB vai ser uma corda da circunferência. Um outro caminho natural para vir de A até B seria eu partir de A na direção de B, mas indo no caminho da circunferência. E aí a gente usa essa notação aqui. que é assim, né? Eu coloco uma uma linhazinha curva aqui, como se fosse imitando aqui o trajeto de A até B. E isso daqui eu vou chamar de arco. Então, AB vindo pela circunferência, tá? Caminhando pela circunferência, eu vou chamar de arco da circunferência. Então, eu tenho o arco AB. Uma coisa que não está aqui, mas eu posso colocar, é traçar outro raio, né? Se eu traço esse raio. Aí agora eu estou cheio de elementos interessantes aí. Quando eu tenho esses dois raios, esse arco, essa corda aqui, eu posso pensar em várias coisas. Primeiro, o ângulo aqui é A, O, B, ou seja, o ângulo que tem vértice no centro da circunferência. Eu vou marcar ele aqui bonitinho. Esse ângulo aqui. É um elemento da circunferência. Então, eu vou dizer que é A, O, B. A gente coloca o chapéuzinho aqui para indicar que o vértice está no O. vai ser o que eu vou chamar de um ângulo central. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na circunferência é assim, dado o ângulo central, ele só vai existir se eu considerar o arco que ele enxerga. Então, eu, na verdade, eu posso medir esse arco AB por um comprimento, calcular o comprimento dessa linha, que não vai ser muito legal para a gente por enquanto. Mas eu posso medir também considerando o ângulo central que ele enxerga. Então, se eu disser que o ângulo central mede θ, eu vou querer dizer que o arco dessa circunferência também mede θ. Essa medida pode ser dada em graus, por exemplo, que é a unidade que a gente está usando para medir ângulo. Então, eu quero que o arco AB começa... Eu quero identificar o arco AB com o ângulo central AOB. Isso vai ser interessante para mim. Está legal? Quer dizer, esse vai ser o nosso primeiro passo para falar de ângulos na circunferência. A gente ainda está apresentando os elementos, mas eu já quero deixar indicado isso daí. Está bom? Outros elementos. Se eu escolher um ponto qualquer da circunferência, por exemplo, tem o ponto A ali. Ponto A. Se eu considerar a reta que liga o ponto A ao centro, essa reta aqui, essa reta é especial. Eu vou chamar essa reta de reta normal. Reta normal à circunferência passando por A. Essa é uma reta importante. Se eu pegar uma reta perpendicular à reta normal que contém o ponto A da circunferência, ela também vai ter um nome interessante aí. Essa reta que é perpendicular à reta normal que passa por A, também vai ter um nome. Ela vai ser a reta... tangente... reta tangente à circunferência passando por A. Então, a gente já tem aí bastante elementos da circunferência para poder reconhecer na hora que eles aparecerem nos enunciados. Claro que existem outros elementos, mas esses aí já dá para a gente começar a brincar. A reta normal vai ser... A reta normal é única? Não. Eu tenho outras retas normais. Eu posso ter uma reta normal passando por B. Agora, escolhido um ponto da circunferência, a reta normal é a única que passa por ele. E aí, é claro, a tangente que passa pelo ponto A aqui, a reta tangente à circunferência passando pelo ponto A, também vai ser única, porque é única a reta normal. Se eu tivesse considerado aqui que a reta que contém essa corda... essa reta... é dita secante... ao círculo. Mas a reta normal também é secante, é verdade, mas a reta normal é especial. Ela é uma secante especial. A reta secante é qualquer reta que corta o círculo em dois pontos. E isso acontece, sim, para a reta normal. Só que a reta normal é especial porque ela passa pelo centro. Está certo? O segmento que eu vou obter quando eu pegar os pontos em que a reta normal corta a circunferência, vai ser esse... Esse segmento aqui é uma corda, sim, mas essa corda, eu chamo aqui de A'. A' vai ser chamado de diâmetro da circunferência. Então, já tem aí mais um elemento bacana. O diâmetro vai ser o segmento... vai ser a corda que passa pelo centro da circunferência. Bom, só conhecendo esses elementos aí, já dá para a gente, como eu falei, começar a brincadeira aí de ler os enunciados e entender o que eles estão querendo dizer. Na verdade, eu não fiz isso, mas uma coisa interessante seria a seguinte, dado uma circunferência, dado uma circunferência em uma reta, se eu quisesse pensar nas posições relativas com relação a uma reta qualquer. Eu apresentei a tal da reta secante, que é essa que corta a circunferência em dois lugares. Uma outra possibilidade seria uma reta que passa por fora da circunferência. E ainda tem a reta tangente. Três possibilidades aqui de posições relativas de uma reta em relação a uma circunferência. Se você quiser determinar qual a posição relativa da reta a uma circunferência dada, uma coisa interessante seria você calcular as distâncias até o centro. Se essa distância D for menor do que o raio, é porque a reta é secante. Se a distância D é menor do que o raio, portanto, a reta é secante. A distância D2 é maior do que o raio. Então, a reta passa por fora da circunferência. E quando a distância é igual ao raio, aí a reta é tangente à circunferência. Está certo? E sobre essas retas, o que eu sei é que a reta tangente toca a circunferência em um ponto só, a reta é secante em dois pontos e a reta exterior na circunferência não corta a circunferência. Então, você pode aí... Se eu sei que uma reta corta a circunferência em dois pontos, a distância dela até o centro vai ser menor do que o raio. Eu sei que a reta não corta a circunferência. A distância até o centro vai ser maior do que o raio. E se eu disser que a reta corta a circunferência em um ponto só ou toca a circunferência, como você quer dizer, aí você sabe que a reta é tangente, portanto, a distância do centro até essa reta é igual ao raio. Bom, então, esses são os elementos aí que eu queria apresentar para vocês hoje. Claro que tem mais elementos na circunferência, quando eu estiver falando de área, eu vou começar a considerar regiões e dar nomes para essas regiões, mas, para o que a gente viu até agora e para o que a gente já pode fazer só com os elementos apresentados, aí acho que isso daí já dá para a gente começar a fazer bastante coisa e ler os enunciados e entender o que o enunciado significa, que é o importante aí na hora de você resolver os problemas de Olimpíada ou de qualquer outro lugar. Tá bom? Até a próxima.